Graça e paz. Sexta-feira, 8 de maio de 2020. É muito bom nós continuarmos aqui nas nossas devocionais, sabendo que você acompanha, que reflete, que ora, que participa aqui pelo Instagram da Igreja Batista no Parque Poti. Em nossa devocional de hoje, eu compartilho com você a leitura da carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, exatamente o versículo 12, quando o autor bíblico diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O texto contempla a chamada unidade orgânica da Igreja, mostrando que somos muitos, mas fazemos parte de um mesmo corpo. E a mesma carta aos Coríntios vai dizer, quando um se alegra, todos se alegram. Quando um chora, todos choram. Quando um alcança a vitória, todos vencem juntos. Quando um é derrotado, todos são derrotados juntos. A mesma aplicação podemos fazer para a nossa família, para dentro da nossa casa, da sua casa. A família é composta por diversos membros que formam um só corpo e que vão aprendendo a caminhar em unidade. As vitórias e derrotas são compartilhadas por todos, e um auxilia o outro para superar a derrota e para saber deliciar-se da vitória. Assim, eu quero conclamar você a, na sua casa, aprender a cada dia, na convivência, a caminhar como um só corpo com os seus familiares. Muitas vezes, os problemas de temperamento nos levam a dificuldades, mas coloque isso de forma muito séria em oração. Ore não apenas pelo outro, enxergando o problema no outro, mas ore por você. Qual é a sua contribuição para que a sua família funcione como um corpo unido que trabalhe de forma coesa? Muito obrigado a você. Continuamos a interceder pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Agradeço pelas suas orações também. Nós somos a Igreja Batista no Parque Poti. Vida nova pra você!